Meu nome é Christopher e eu vou mostrar aqui como funciona o jogo que eu criei, Lazy Pilots, para o festival. Primeiro vocês vão abrir o link que eu passei na inscrição. E aí ele vai carregar aqui uma página que só tem o jogo mesmo, não tem mais nada, só o jogo. E aqui é a tela de loading. Aí ele vai aparecer o início, a introdução, meio que contando a historinha sem usar a fala. Texto, nada, é só animação e uma musiquinha de fundo. Eu vou pular aqui porque vocês vão testar isso na hora. Bom, essa daqui é a tela principal, a tela de título, que é onde a gente vai ter a entrada para várias partes. A primeira delas é a tela de créditos, que é nesse botão aqui, que vai ter todas as informações dos créditos. Back para voltar. Depois vem esse botão aqui, o tutorial, que é ensinando mais ou menos os itens que tem no jogo, os inimigos, enfim. Uma explicação bem rápida, até porque no decorrer do jogo a pessoa vai pegando o jeito, né? E vai conhecendo novos itens, etc. Vou clicar aqui no Back para voltar também. E agora, por último, é esse botão aqui chamado Places. O que é isso? São os mundos do jogo. Caso você não queira jogar desde o início, você tem a opção de escolher cada mundo. São cinco mundos com dez fases em cada um, certo? Qual o problema disso? Se você for por aqui, quanto mais longe você clicar, menos pontos você vai ter no fim do jogo. Então, eu recomendo jogar desde o começo, para acumular o máximo de pontos possível, né? E bater o recorde pessoal, enfim. Aí é da escolha da pessoa. Mas, para vocês conhecerem as fases, os mundos que tem no jogo, eu deixei disponível aqui a tela de seleção de mundo. Que aqui eu chamo de Place. Vou voltar a Back. E aqui na tela inicial, ó, tem o personagem principal e tem a informação de que, se eu tocar na tela, se esse monitor fosse touch, clicar no meio dela ou apertar o espaço, ela vai iniciar o jogo e vai partir para o primeiro place. Fiz isso agora. Beleza. Essa daqui é a tela do jogo mesmo, tá? É o personagem, nessa navezinha com a hélice que fica girando, vermelho e azul. O indicador de gasolina, os pontos, o indicador de vida. Ó, acabou a gasolina, olha o que que acontece. Você perde uma vida, certo? Bom, reiniciou, segunda vida. O jogo é bem simples, por quê? Porque ele usa apenas um botão, ou clique, ou touch, certo? Você vai apertar e ele sempre vai para frente. O objetivo é o quê? O mecanismo dele é você passar pelos obstáculos, né? E conseguir chegar no fim de cada fase, só dosando a velocidade dele, a distância de cada inimigo. Pronto. E esse daqui é o fim dessa primeira fase. Ó, fase 2. E como tem lá no tutorial explicando, a asa azul destrói blocos azuis. O inimigo, nenhuma asa quebra. E a asa vermelha destrói bloco vermelho, certo? A gente tem outros itens no jogo, como invencibilidade. Vai ter um momento que vai ter um personagem te ajudando, lá no quarto place. E por aí vai, certo? Essa é a mecânica do jogo, espero que vocês gostem. Tchau.